Está chegando o mês de março. Você sabe qual é a origem desse mês? Tudo começou na Roma Antiga, por volta do século VII a.C. O primeiro calendário romano tinha 304 dias e somente 10 meses. O primeiro mês do ano era março. Esse nome era uma homenagem a Marte, o deus da guerra. Era nessa época que os romanos planejavam as campanhas militares que executariam no decorrer do ano. Está começando o Datas e Dicas. Em 25 de fevereiro de 1967 foi criado o Ministério das Comunicações no Brasil. E essa data é comemorada todos os anos. Esse órgão é responsável pela criação e cumprimento das normas e leis que regem as políticas públicas de comunicações. Ele atua nas áreas de radiodifusão, de serviços portais e telecomunicações. Para funcionar rádio e TV em sinais abertos no Brasil, é necessário concessão do governo. E quem administra essas concessões é o Ministério das Comunicações. 27 de fevereiro é o Dia Nacional do Livro Didático. Apesar da evolução tecnológica, os livros ainda são a maior fonte de conhecimento de alunos e professores. No Brasil existe o Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD. O objetivo é auxiliar o trabalho pedagógico por meio de distribuições de coleções de livros didáticos aos alunos da educação básica. Esse programa também privilegia a educação inclusiva, distribuindo, por exemplo, obras em braile. Quem não gosta de conhecer lugares diferentes, outras paisagens e culturas? O Dia Nacional do Turismo é celebrado em 2 de março. De acordo com a Organização Mundial de Turismo, essa palavra é definida como as atividades que as pessoas realizam durante viagens e permanência em lugares diferentes dos que vivem por um período inferior a um ano. O objetivo pode ser lazer ou negócios. O Brasil possui um excelente potencial de turismo, com muitas belezas naturais e diversidade cultural. O vídeo Brasília Monumental da série O Caminho do Anhanguera apresenta o turismo cívico, arquitetônico, jurídico e rural na capital do país. É só procurar a Videoteca Central da Coordenação de Mídias Educacionais e planejar a sua aula. Assista agora ao vídeo Chá Literário do Centro de Ensino Fundamental 8 do Gama. Tchau! Música 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 A CIDADE NO BRASIL Esse projeto surgiu a partir do desejo dos meninos de começarem a desenvolver os seus talentos. E aí a gente aproveitou esses talentos como dança, música, poetisas, que é o que a gente tem, e a gente foi pegando todos esses talentos e adequando a cultura do nosso país. O bom café que eu vou fazer era tão especial que enchia vocês de alegria. Aquele cafezinho esperando ser saboreado, frio que tinham, ele pode ser tomado. É um projeto cultural, envolve os alunos da escola, envolve o desenvolvimento da gente, como a gente vai lidar com o pessoal. E é bem cultural também, é importante para tirar a rotina também, porque fica só dever, trabalho, essas coisas, é importante para tirar a rotina também. Eu fiz três personagens e foi fácil, porque era só dança, e dança eu gosto de dançar. E assim, que também está buscando preservar a cultura do Brasil, assim, mostrar isso para as pessoas. Eu preciso de um talento, criatividade. Música 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 Música